De teu cordeiro Que foi morto Santo, santo, ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sob o trono do céu De teu cordeiro Que foi morto Santo, santo, ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sob o trono do céu De teu cordeiro junto ao pai Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era a ideia de ti Com a criação eu canto Louvores ao deduzer És tudo para mim E eu te adorarei Estar vestido Louvores ao deduzer Louvores ao deduzer Louvores ao deduzer Deus todo poderoso Deus todo poderoso Que era a ideia de mim Com a criação Com a criação eu canto Louvores ao deduzer Estão adorarei Então adorarei Então adorarei Então adorarei Então exalte Pedita o nome do teu Deus Maravilhado Maravilhado Estaseado Fica ao ouvir O nome O nome O nome O nome do seu Todo nome O nome Que nos céus Na terra Toda língua vai confessar O nome Que é o nome Do teu amigo O nome Que é o nome Do teu refúgio O nome Que é o nome Que é o nome O nome O nome Pobro O nome A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL